Oi, tudo bem? Com você, meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal de filmes de séries que eu tenho de fã de filmes de séries O filme que vai estar na... É? Uma quase dupla É o filme brasileiro de 2018 que vai estar na... Esse filme é de comédia O filme foi lançado no Brasil 19 de junho de 2018 Dois policiais de personalidade opostas unem suas forças para devedar os assassinos comedidos em Jondelândia uma cidade fixe uma cidade fictícia no interior do Brasil Cláudio é um subdelegado que não está acostumado a violência e fica doente quando vê uma cena de crime Pequena é uma corajosa investigadora enviada ao Rio de Janeiro Essa é a sinopse do filme Uma Quase Dupla Um filme de comédia que eu passei Se você gostou, inscreva no canal para ter mais informações e notícias de filmes que eu tenho de ter fã entre filmes séries Eu só assisti o trailer do comercial É um filme de comédia Ema Ema E Você quer ir junto também? Vamo... Tem... Até uma amiga quer te apresentar ela. Eu toco? Hum... Vamo? Ok. Vai. Então... Fez. O filme de terror... Você não grita. Você não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Tá. Claro. Viu, né? Tá marcando então, viu? Noites. Grava o dinheiro da pipoca, viu? O que é isso? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Você aí? Você esqueceu de pegar o dinheiro da pipoca, de te pagar a pipoca toda, que me deu o... E a menina? Você sabe alguma coisa com ela? Eu só fui com a menina? Amizade. Só amizade. Eu peguei o nome dela. Eu só peguei o nome dela. Amizade. Eu não sei se peguei o nome dela. Eu não sei se o dinheiro da pipoca, né? Pelo menos, essa vez, você não gritou. Mas que esse é o dinheiro da pipoca, né? Estou me devendo. Irmão. Ô. Ô. Você de novo. Eu dormi no cinema. Dormi no cinema de novo. Pô. O fácil de ter dormido no cinema foi muito mais. Como eu fui com a pipoca, eu também. Eu tava aí demais. Eu diria que sua pipoca não me enamorava. Ah, mas... Eu diria que a pipoca, o menino que tá lá a frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo conhece a pipoca. Quando você tava dormindo. Ué. Ah. Só não tomei o celular lá. É por isso que... Quando eu corri no mesmo porco tinha acabado. Tinha acabado. Tinha tomada porra. Pô. Tem que parar com isso mesmo. Eu sei que você trabalha muito. Tem que parar com isso. Meu irmão. É nosso aniversário. Nem me lembro, né? Tá ficando bem? É nada pra comemorar? Mas é irmão Gêmeos, não sou de aniversário, vamos pro meu lado do cinema né, com aquele suquinho de uva, pipoquinha, amendovinho, dessa vez, a minha assistiu um filme de comédio, que ano passado, assistiu de um terror, pensei que eu tô par limpa né, essa velha não, eu gostei do filme, assisti comédia, tá marcado então né irmão, foquinha, tá legal, um pouquinho de uva, que no ultimo, aí tomou suco de limão e misto ficou ruim, nem quero lembrar disso, cinema, alô irmão, não esqueça de ir pipoca, alô irmão, que calor! Oh! 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 Oh!